Jó, como pode ainda adorar, se não tem motivos pra cantar? Abandona esse Deus e morre, mas não adoro pelo que ele faz, nem menos por bens materiais Eu adoro pelo que ele é, eu sou dele, tudo é dele Jó, você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar, eu vou adorar Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor A ele a glória, a ele a honra e o louvor Jó, como pode ainda adorar, se não tem motivos pra cantar? Abandona esse Deus e morre Mas não adoro pelo que ele faz, nem menos por bens materiais Eu adoro pelo que ele é, eu sou dele, tudo é dele Jó, você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar, eu vou adorar Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor A ele a glória, a ele a honra e o louvor A ele a glória, a ele a glória A ele a glória A ele a glória A ele, oh, a ele a glória A ele a glória A ele a glória A sempre amém Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor Para sempre Amém Amém Obrigada pela parceria Até a próxima Valeu, estrelinha